E aí bora lá Gameplay bora lá vamos fugir Red Dead Red Dead Red Dead Red Dead sem redenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas tem habilidade que eu nem sei usar velho Olho da morte E aí a missão principal acima várias paralelas em baixo que tem aqui aqui é a missão dos índios aqui na city tem isso aqui irmãos dor os irmãos o 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 se for de cavalo com certeza alguém vai me reconhecer ou eu vou fazer uma barbaridade o 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 a chuva toda vez que vou passar por essa o 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 invadir a fábrica sem ser visto o eu não consigo ver os vigias tem algum vigia por aqui tem um cara ali ó na porta Muitos vigias olha o 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 coisa linda agora não a gente já tá num lugar bom eu não vou sair de noite não não me recuso dessa vez velho se cercado tomar tiro não vamos ficar aqui de boa fazer um ranguinho dá pra fazer viagem rápida ali comer uma carne de caça tchau 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 opa uma interroga ? assim do nada? dando sopa ? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A interrogação está aqui? Por aqui? Cadê? Uou, fácil! O que é o William? O que é o William? O William? Os plains, os esmeros! Eu quero explorar tudo! Para saber toda a natureza e toda a maravilha, se eu puder. Claro! Mas eu sou só um homem. Você considera que me ajudassem a recorrer hermos para os meus estudos? Por que? A conhecimento! A bondade! A belleza! Bem, eu sou ignorante, buraco e buraco. Bem, vamos ver se talvez nós possamos fazer algo sobre isso. Eu vou ver. Eu estou procurando uma planta chamada Yarrow. Você pode distinguir ela por suas flores redas. Não deveria ser muito difícil encontrar. Eles vivem na abertura, sob a luz direta. E agora? Eu tenho a erva? Eu tenho a erva? Eu tenho a erva? Eu tenho a erva. Oh, sim. Eu já me senti melhor! Eles disseram que o Black Mundo está com uma erva. Mentiroso! Mentiroso! Isso tem propriedades medicinales! Com toda essa ajuda? Você merece algo em torno. Bem, isso é para o seu bairro, na verdade. A setspur. Era só isso. O cara chegou na cidade, velho? O cara da fotografia? Professor Alright, boy. Meu Deus, que pulo arriscado, velho. Não quero perder esse cavalo aqui não. Esse cavalo aqui é bom. Yep. Missed her. 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 De novo, esse ponto aqui chove, velho Por que que tão atirando? Não é do meu bico, né? Fica longe disso Sempre esse ponto aqui de pasto verde é que tá com uma chuva Caramba, tá feio o tempo Ainda bem que aqui não tem Globão Nunca aqui teve Go 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 Que isso? Um caixote Indo Go 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 Você é um bom cara. Já vale isso, porco? Cadê o fotógrafo? Ah não, ele tá mexendo com a vida animal de novo, velho. Ele não para. O que ele quer dessa vez? Mr. Morgan! Como você está? Bem, senhor. O que você está trabalhando? Você conhece algo sobre alígatros? Só as básicas. Precisa-los onde possível. Bem, você sabia que nos últimos 50 anos, nós matamos 90%? Você diz isso como isso te faz triste. São criaturas bonitas. Vamos ver como você fala quando um deles tem você em uma rua morta. Sim, eu vou fazer algum criaturas muito feliz um desses dias. Vamos tentar evitá-lo de acontecer hoje. Quando você ficar lá, você vai ter uma ótima peça, e depois você vai comer. Que jeito de ir. Por que não vamos tirar essa peça? E eu vou te proteger. Vamos lá. Pegue a peça, você vai ficar bem. Você realmente acha que isso é necessário? Você está aqui, se você for de um barco por um rio infestado de jacarés? Não é possível. Sim. A 10% já sobreviveu. Eles são os malos. Tudo bem, então. Um... Eu vi um movimento para o norte de nós. Oh, para o oeste. Oh, para o oeste. Oh, para o oeste, ali. É, provavelmente, onde devemos olhar. Devemos ir olhar, então. Quando encontramos um, me ligue para que eu possa pegar a peça. Eu vou tentar. Devemos ir muito perto. Você vai nos derrubar. Perto, mas não tão perto. Goto. Certo. 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 Oh, olha. A pequena pão. Boa. Seguindo. Um alígato não vai longe. Segurando alígatos, mas você não interessa com aquele pão de jacar. O pão de jacar não está em perigo de extinção. Tô muito perto velho do jacaré. Tira-mos foto de um. Aligators maybe you can take a photograph of one of them things very droll There was even a tour company that led excursionists shoot from the deck of a paddle steamer Chugged up the waterways and turned whole bayous into mud. Thankfully the state legislator put a stop Poking up there The final sighting was to the northwest of here 17 feet 19 feet 21 feet with a five-foot head what they found some big bulls in these parts surely they did There's 20 foot gators here and us two idiots are sitting in a 12 foot skip All the really big gators have been hunted out and killed more the shame I say It's terrible ain't shame to this rolling fool who values his arm being attached to his body It's never us Especially with the big one Yes, yes there No, he's going Could you stop the boat just there off the island? Sure Oh We stopped too long Locals are going to start getting curious Just, just there please So, so I'm facing the landmass Now look there's alligator back in those palms Could you, could you run in there and Coax him out? Coax him? Please, he's quite something If I could take that fellow's likeness It might, it might just It might just Nothing What's the best thing I mean? Oh It's gonna be a bit I don't know It might just It might just I can't see a story I don't look at the man What if I were flying out just like in the middle of this? I'm fine I'm fine e meu deus velho e eu me tira daqui eu não gosto do jogo faz isso caminho comigo ah velho, eu emperrei jogo, jogo, eu emperrei jogo não consigo nem girar o barco por favor jogo caramba bicho, odeio quando esse jogo faz isso olha, não tem um checkpoint olha o que eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo não sei onde eu vou voltar nove minutos atrás mas é o mal necessário nove minutos atrás não, oito quarenta e um tá perto Albert Mason eu estou vendo eu estou vendo eu estou vendo né eu estou vendo O que você está trabalhando? Não. Você conhece algo sobre alígatros? Só os básicos, para evitar que eles possuímos em qualquer forma possível. Bem, você sabia que nos últimos 50 anos, nós matamos 90%? Você diz isso como se faz você triste. São criaturas bonitas. Vamos ver como você fala quando um deles tem você em uma morte. Sim, eu vou fazer um criaturas muito feliz um dia a dia. Vamos tentar evitar isso de acontecer hoje. Quando você estiver lá, você vai ter uma ótima peça e depois você vai comer. O que é uma maneira de ir. Por que não vamos tirar essa peça, e eu vou proteger você. Vamos lá, sai na peça, ele vai bem. Se você realmente acha que isso é necessário... Se você estiver tirando de essa banca, você iria desejar que esses pães tivessem com você. Realmente? Sim. Os 10% que sobrevivearam... Eles são os malos. Ok, então. Ah, eu vi um movimento para o norte de nós. Onde para o oeste. Onde para o oeste. Onde para o oeste. Onde para o oeste, ali. Isso provavelmente é onde devemos olhar. Vamos olhar lá. Quando achamos um, me ligue para que eu possa pegar a peça. Vou tentar. Não se torna muito perto. Você vai nos assustar. Mais perto, mas não tão perto. Falei. Oh, olhe. Olha aquela pequena pãe. Boa! Estamos em sorte. O alimento não vai longe. Escrevendo alimento, mas você não interessa com aquele pão de pão. O pão de 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 pão. O pão de pão de pão de pão de pão. Muito bom. E toda a sua glória e crueldade. Podia ter sido você se tuvesse naquele banco onde eu te encontrei. Não. Ok. Então, agora é o sul ou o oeste. Ou o oeste. Falei o oeste. O oeste. O oeste. 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 Certo, certo, certo. Aí, na caneira. Esse é um lugar mais seguro para um. Aí. Na canela. Você vê a cabeça? Excelente. O espírito em reposso. Tudo é tão tranquilo como o vento morre. O final do encontro foi para o norte-oeste aqui. Lá no ano eles trouxeram 10,000 peixas das ruas de Lemoyne alone. Os gatos têm um pouco para fazer isso aí. Cases, truncas, chios, bota, pelas, bíblos. Eles farão qualquer coisa de leite de gator que o mercado deseja. E tudo que um gator vai fazer com a sua leite é comer. Talvez você se peça em um tempo. Bem, é difícil. Não é legal. Você sabe, na temporada, há mais de gator-oeste aqui do que... de gator-oeste. Talvez você possa tomar uma foto de um deles, então. Muito droga. Há uma companhia de tour que permitiu excursionistas escutar de um pão de pão de pão de pão de pão. Pão de 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 pão. Sem dúvida, o legislador do estado colocou uma parada. Um pão de pão de pão de pão de pão? Agora, por que nós não pensamos disso? Esse último não estou tendo a visão, não. Cadê? Ah, sim, sim, lá. Oh, não, ele vai. Poder você parar o pão de pão de pão de pão? Claro. Mas nós paramos muito tempo, os locais vão começar a ficar curiosos. Só lá, por favor. Então, eu estou enfrentando a massa de pão de pão, certo? Agora, olha, há um aligatório em volta das pão. Poder você... Poder você ir lá e... coaxe ele? Coaxe ele? Por favor, ele é algo mais. Se eu puder pegar aquele tipo de pão de pão, pode... pode... pode salvar ele do taxidermismo. Ah, sim. Isso não é o pecado. Poder você nos movilhar um pouco? Talvez eu quero esse monstro colocado e no display. Ah, isso é o espírito. Como você sabe, então? Pegá-lo para te notar, e então se torna o pão de pão. Era... Tipo, eu posso que tinha que ficar atolado aqui nessa porcaria? Ah, pode me orientar? Tipo, eu estou comendo. Eu espero que ele come você também. Continua. Atra as pão. Ah, desapareceu para trás da terra. Você vai ficar bem. Não, não se põe. Vamos lá! Grande doze doze! Arrega-se! Aqui, gator! Ele está dormindo! Ele está aqui! Eu espero que você esteja lento. Rápido! Jumpe no pão! In, 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 in! Stop ele! Que um espécie! Pelo amor de Deus está me comendo! Eu não sei o que eu vou fazer sem você, senhor! Eu realmente não! Nós podemos agradecer a nós mesmos por um trabalho bem feito, Sr. Morgan! Nos levamos de onde começamos! Aqui você estava. Ah, você não tem mais um amigo? Oh, certamente! A nação vai ver esses beijos por que eles são! Matando máquinas? Ha! Não! Não, sim! Talvez isso não seja uma coisa ruim! Isso é a América, depois de tudo! Nós temos um amor para os mortos que bordam com macabre! Amor de mortos é parte da nossa forma! Talvez! 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 Mas, geralmente, nós esperamos até depois que eles estão mortos! Bem, eu espero que nós mudamos! Eu também! Eu também! Ah, sim! Eu espero que isso! Mas eu não me perguntei! O assunto é magnífico! A corpão... A corpão está caindo! Mas o agente da beleza é um fã talentoso! Mesmo que talvez eu vou me dar um pouco de sorte! Você é claro que eu me lhe? Que jeito que você fala sobre você, Sr. Mason? Bem, eu estou bom para lhe, se não, mais nada! Eu não me engano assim! Eu sei! Mas ainda, eu me sinto um fã de você ao lado, senhor! Não se preocupe, senhor! Não se preocupe sobre isso! Oh! Eu me perguntei tantos um futuro para mim, mas eu nunca me perguntei em estresse! Bem, eu... Boa sorte, Sr. Mason! Obrigado, e para você também, senhor! E tenta de ficar sem problemas! Eu vou tentar! Boa! Ok, senhor! T rapidement, mamãe vou pensar em isso! Será um antigo semplаствatório? Eu realmente me perguntei em esqué errar, fiftyêu e madeira! los cantos Trolls Bati um animal e nem vi Trolls 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 O que é o estábulo? O que é o cemitério? Bem-vindos, bem-vindos todos a esta excelente demonstração da minha máquina mais maravilhosa! A cadeira? A cadeira elétrica? Vai funcionar, será? Uma cadeira tão poderosa, que leva o cemitério de volta ao Deus! Vem ao redor! 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 Vem ao redor da história! Como este pobre e inforcionante Sr. Wilson J. McDaniels! Se culpado por cemitério, Ficamia e imorais animal de marido, Atonde por seus pecadores e futuros Abre o cemitério e caliente de eléctricidade. Não a sabedoria de um caixão Ou a brutalidade de um caixão Não, 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 não Isso é a execução Como Deus o propôs Pelo paz Calmo E limpo Mas lá Nosso assunto está pronto Você tem alguma última palavra, Sr. McDan? Você vai estar em um lugar melhor Estou calmo Respira profundo e repete Porque você vai se livrar a um lugar melhor Senhoras e senhores Olhe o que você vai se livrar A existência de um caixão A existência de um caixão A existência de um caixão Incrível Ele está quase morto Queimando o cara Sua vida pode ter sido preocupada Mas... o seu passe é... ... paz... Ele já matou! Alguém... ...mai... 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 O doutor, velho. O objeto da cadeira. Testemunha? O cidadinho bonito. 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 Você é um homem morto! Alguém... Ei! Quem é o diabo? Se você está preocupado, eu sou o diabo. Agora, sai daqui! Mas esse cab... Eu disse, sai daqui! Eu vou. Eu não sei porque eu fiz isso. Porque a barbaridade é borrante, não é? Isso me deixou amusado alguns anos. Você deve ir, meu amigo, antes que a gendarmeria chegar. Ei, você vai fazer certo com esse filho? Você fez certo com ela! O pequeno cabelo está livre! Eu sou um artista, cabelo. Eu devo fazer o que eu sinto. Olha, eu tenho uma exposição na galeria. Vem, veja o que eu quero dizer! É isso? Caramba, eu não paro de chover. Caramba, eu não paro de chover. Mais uma interroga. Antes de ir para a missão do Dutch. Já sabe, né? Quando é Dutch, o bicho pega. Quando é o Dutch... Então eu estou preparando a alma aqui. Tô vendo a cidade, velho. Que escuridão. O vento, velho. O vento, velho. Que legal. O vento, velho. Que legal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Um momento, por favor. Isso é extremamente delicado. Ah, maravilhoso! Algernon Wasp, purveyor do exótico e exquisito. Tessinus Kilgore. Como posso ajudar você? Ah, meu Deus, estou mentindo. O que é um nympho? Eu importo eles de Brussel. Os idiocos de esta cidade querem os nymphos italianos, mas os italianos fazem o mais de marmelho. Bem, francamente, o Baroque é uma abominação. Belga. Agora, isso é a terra para o connoisseiro. Ah, sim. Como eu sempre digo. Mas, sabe, eu não sou realmente um nympho. Claro, é muito efeito. Você quer algo mais tangível, mais gothico. Eu também faço corsets. Você gostaria de um corset? Eu sempre uso um. Ah, não. Não, não acho que. Eu rodeo um monte de corpos. E o boneco pode ficar em mim. Bem, uma copa de tia. Ah, claro. E o que é que você faz, Mr. Kilgore? Você é um garoto de leisura? Um estético? Um artista? Um artista, velho. Acho que ele não está conseguindo me analisar direito, não. Be careful com a China. Sir, é francês. Não belgiano? Não, 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 não. Eles são filistinos nessa área, não para ser confiados. Youth. Eternamente preservados e maravilhosamente mais suas especialidades. Eu medo que a China sempre os elude. Agora, por que você está aqui exatamente? Eu não sei. Você é um avivador? Um wanderer? Uma alma perdida? Uma alma perdida? Claro. Bem, eu pego muito bem para certos objetos necessários para minha arte. Você mesmo? Eu pego muito bem bem. Bem, o que você precisa? Vamos ver. Agora eu tenho algumas comissões. Eu preciso pelo menos 15 igreth plumes. Boas coisas, obviamente. Eu também preciso 15 assortadas orcas. Aqui é uma lista. Ok. Eu vou ver o que eu posso fazer. Obrigado pela sua parte. Obrigado, Tacitus. Vai ser muito valido seu tempo. Eu vou ver o que você está aqui. Olha esse trovão Agora ele ficou dentro da cabine Lágras Lágras D1H 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 Tchau, tchau. Olha que eu tiro minha vara também. Isso pode funcionar. Vou voltar um pouco agora. Tem algo que se importa com você? Vamos ver se tudo bem. Você é uma perda de tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que esse marco não está para o peixe não. Opa. Mordeu a isca? Fugiu. Tinha mordido a isca. O que é mais fácil. Acho que é isso. Acho que é isso. O que aconteceu em você? Eu vou pretendendo que você não existia. Salve William, meu mano. E aí? Como é que vai seu dia? E aí? Guardando aqui a minha roupa. Caravara. Acho que eu tenho que falar com o Dutch de noite. E aí? Hoje a programação era Marvel Avengers. Só que... O pessoal que eu costumo jogar não está... Ativo. Então eu resolvi vir para o Red Dead Redemption. Que aliás... Estamos chegando em... E a gente chegar ao fim desse game. Posso pegar meu cavalo e ir mais próximo ali. Que também um pouquinho longe. Eu não apaguei minha fogueira. 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 E eu para a Rainha雄. Nossa, essa aqui precisa ser limpa demais. Olha a condição. Não posso limpar essa aqui não? Então tá. Não tenho óleo pra limpar. Caramba. Tem essa ainda. Então, Dutch, o que é Tahiti? Eu não tenho ideia. Mas... Dane Bell, você era um pesquisador na Cavalry, não é? A gente vai se vingar. Quando chegamos lá, talvez você pudesse ajudar com esse fogo de supressão. Eu nunca disse que eu não era um pesquisador. Ah, é certo. O que foi? A luta da nação mais loja da latrine. Não é isso? Sim, eu lutava, e eu lutava bem. Então você sempre nos diz. Você me ensinou algo que você poderia fazer com a aprendizagem. Os indianos eram os pesquisadores. Olha aí, cara. Olha aí. Apenas tipo de pesquisador. E essas partes são as moonshinhas, pampasas, embredes locais. Dutch, eu vi coisas fora... Eu não confundi que você viu coisas, Bill, mas seu pequeno, pequeno, é muito pequeno para compreender o que você viu. O que você viu foi pessoas que perdiam tudo para o pesquisador. A sabedoria de pesquisadores. As falhas que vêm da Europa para reaprar alguma vengença sobre a última criação de Deus. Interessante o que vocês têm que preparar para uma matéria. Eu me desculpe. Eu gastei minha vida tentando ensinar vocês, jovens. Eu amo você, eu também. Bem, eu gosto de deixar o amor em cima. Você acha que nós temos isso? Não você nunca deixar o amor em cima, Arthur. Esse Dutch fala com o coração, mas aperta os inimigos na ponta da bala. Eu tenho você. Obrigado. Boa sorte com você. Vamos, rápido. Fique quieto. Subi? Calma aí que está todo mundo com a arma na mão. Vamos. Eu disse que você é com o John. Vamos ali. Sai um parê. E dois atrás. É isso aí. Você tem um atirado? Algo estranho sobre essas estatues. Você não gosta de mulheres nascidas? Por que você? É como se alguém está olhando para você. Não entendi, não. Deixa ele repetir a ordem aqui. Eu estou vindo pra você, Vrante. Vem pra você, Vrante. Encontre todo homem que você tem! Vrante! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E falando em comida lá, levar alimento aí para o povo. Eu poderia realmente usar alguma comida boa para esse stew. Muito bom, nós estávamos chegando em baixo. Só em tempo, Sr. Morgan. Muito obrigado, Sr. Morgan. E aí passa fome na minha aldeia. Um cavalo branco bonito, velho. De alguém? Olha o Dutch de novo, velho. Missão do Dutch de novo, velho. Tem mais... revelou mais menções ou só o Dutch aqui? Rapaz, o Dutch... O Dutch está para jogo, vambora. Eu te digo, Dutch, essa é a forma de fazer esse trabalho. A distração vai te gastar todo o tempo que você precisa. Eu não gostei. É o plano certo. Nós fizemos o trabalho, eu estive na cidade. Olha, eu estou assistindo. Eu estou esperando, eu peguei, eu peguei as bem que eu posso. É o plano certo. Eu sei. Você gosta muito, mas esse é meu trabalho. Eu sei. Eu estou... Eu sei. Você não é o branco. Isso parece que eu não queira fazer. É o país todo o tempo todo. Eu sei. Isso. Mas... Não tem... Mas... 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 Sim, eu sei... Bem... Cowboy de verão Cowboy de verão Cowboy de verão Cowboy de verão I hope this letter finds you well I wanted to thank you for your help with Jamie He and Daddy are still arguing But I understand that Jamie is thinking about going back to college Whatever happens I believe you saved his life And we are all truly grateful Oh Arthur I have made such a mess of my life Time and again Why can I not change and be the woman I want to be Why couldn't you change And be a man And put down all those fantasies That shroud your judgment Life is very confusing And I see now that I am not very good at it I'm afraid we've got ourselves into another mess It's not my fault But I need your help I'm staying at the Hotel Grand in San Diego Oh Arthur I know it is wrong to ask you But I have nobody else And for what we once had together I beg of you Even though I am Ashamed to do so Yours Yours Mary Sorry I am Magic Collegzed Meu Your Me Something You 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não me pegue! Sai da minha aba, sai pra lá! Não me pegue! Vamos lá! E aí, é ele! Pegue ele abaixo! E aí, é ele! E aí, é ele! E aí, é ele! E aí, é ele! Olha, esse mané tá muito na cola aí! E aí, é ele! E aí, é ele! E aí, πrão é que vem? Lógico que ele é bem! Ok? Son of a bitch! Whoa! Shit! I'm not going to die! Eh... Mary... e vai ficar viva por muito tempo velho que eu não consigo chegar perto da mulher maldita as autoridades eu sou procurada ainda não possível e olha a área eu sou procurado Uau! Vou tentar passar a pé lá na cidade, o cavalo não tá dando certo não. Um gado, hum. Eu sou ousado, tentei fugir duas vezes de Sandeni, vou retornar pela terceira vez. E dessa vez vou passar me escondendo, porque tá difícil velho. A mulher tá bem nocento velho, bem nocento. Que droga. Ali já tem um guarda. Desisti de virar ali. Agora eu só olho olhando no mapa, vamos ver se a gente consegue chegar até a missão. Sem chamar a atenção de ninguém. Todo lugar tem guarda, velho. Aí velho, filho da... Lá vai eu fugir da cidade pela terceira vez. Lá vai eu fugir da cidade pela terceira vez. Se a gente não vai cuidar da vida delas, pô. Não consigo pegar essa missão, cara. Caramba. Não tem algum mapa que abaixar esse nível de procurador não? Não tem algum mapa que abaixar esse nível de procurador não? Tem algum mapa que abaixar esse nível de procurador não? Quanto mais crime eu cometo, mais autoridades brutais aparecem. Pelo tamanho da minha recompensa, acho que já estou nesse nível de autoridade brutal. Ah, na agência do correio eu pago minha dívida. Deixa eu ver se tem correio. Nossa, olha lá. O correio está lá. Não tem como chegar na agência do correio também. Não tem como chegar na agência do correio. Não tem como chegar na agência do correio. Não tem como chegar na agência do correio. A recompensa. A última vez que eu tento atravessar essa cidade. Será que eu tento sair a pé? Não tem como chegar na agência do correio. Não tem como chegar na agência do correio. Não tem como chegar na agência do correio. Ah, maldito! Eu preciso deixar sua boca fechada. Não! O que você não conseguiu? Eu não disse nada. Só não confia em você. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Como é que eu consigo sair da região antes que me ache? Peraí, o que aconteceu aqui com o meu chat? Ui! O que aconteceu aqui? Uma mensagem. Ui! Aí, sai da área de procurado. Vamos pro correio pagar essa dívida logo. Poucas autoridades nessa área aqui. Poucas autoridades nessa área aqui. Vamos direto pros correios. Vou tentar. Vou tentar. É muito bom, mais trabalhador Trabalhadores, não tem tanta polícia assim Mais que você me diz que eles estão fazendo E assim, vocês dizem que eles estão fazendo E aí E aí E aí E aí E aí Definitivamente não será a última vez. O próximo locomotor será um roque de shortlist. Por favor, se prepara. O dia que entra nessa bagaça da porta. Vou perder uma grana, não? Vou perder uma grana, por favor. Só um momento, por favor. Senhor. Jesus, você tem o dinheiro para pagar tudo isso? Você deve ter feito algo muito ruim para ser valendo tudo isso. Eu ouvi que ele não pagou quase um pouco em seus novos termos. Você tem um bom. Essa é a forma do nosso mundo. Tem estábulo aqui? Já vou sair. Vou trocar meu cavalo. Caramba, eu perdi uma grana, hein? Ops... Ops... Vamos lá! O cavalo não tem dinheiro pra ocupar nenhum, né? Cavalo feio, olha a velocidade. Turcomeno, puro sangue árabe, esse é o que eu quero, puro sangue árabe, caríssimo. Eu tenho um monte de cavalos para vender, um bico pra comer, qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer um que pode fazer, pode me ajudar. O bonequinho sacou uma arma ali do nada. Já estou até com medo. Guarda essa arma, moleque. Bom, eu vou fazer uma pausa rápida, vou comer alguma coisa rápida e já volto. Até já! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Novos desde a última vez, não posso esperar, é pra gostar. Olha o tapa do grupo. Chama-o isso de aliteração e purificação. O que é isso de aliteração? O que é isso de aliteração? O que é isso de aliteração? Não. O que é isso de aliteração? Caramba, morreu? Aplausos Esse é o separador de minério que quereu? O vibranio adulterado claramente já entrou. E é por isso que o minério de vibranio não está depositado nos carros. Olha essa skin do Hulk, velho. Olha essa skin do Hulk. A Cris, a Crina, a Crina. Já nem viu. A Cris, a Cris, a Cris, a Cris, a Cris, a Cris. A Cris, a Cris. 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 Cris. A 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 Cris. Suas bases não sejam muito temidas Basta, a mais temida Seu povo, goza sua ajuda Desista de sua raiva e nos ajude Desista de sua raiva O grito de batalha O som é a maior arma do mundo inteiro Ele pode destruir qualquer coisa Doge, luta a sabedoria Enverte sua mente O grito de batalha O grito de batalha O grito de batalha Luta a sabedoria O grito de batalha Eu esquipei, eu esquipei. Caramba, velho. Esquipa, time! Vou temo, vou temo. Missão da ex-mulher. Can anybody show me some kindness? Get some people over here! Yeah, shit, boy. Is there some problem here? Just what's the matter with you? Arthur! Arthur! Up here! Mary! Yeah, ok. Então, ah, o que você precisa? Espera aí! Eu venho direto! Arthur! Hello, Mary. Você veio. Claro. Quando você me chamar, eu venho. Oh, Arthur. O que está acontecendo? Padre? Tu seu pai? Eu sou um almoço maior do que eu mesmo pensei. Eu estou te pedindo, Arthur. Eu sei que o padre não era... Quero para você, mas... Mas, certamente, você não pode odiar um homem por causa da maldade de amarrar sua filha e querer melhor para ela do que... do que... do que eu? Do que as escolhas que você faz. Que escolha eu tive? Eu nunca tive? Oh, eu sei. Você tinha que viver pelo seu código. Mas o seu código é... não é certo. Seu caminho foi certo, Mary? Com você? E Jamie se juntando com um monte de loucos. E um pai hipocritico com o seu bebê e brilho e brincando. É isso o que uma vida pura tem em você, me pedindo ajuda? Oh, Arthur... Seja bem comigo. Por favor. Desculpe. Eu... Eu deveria ter perguntado a alguém mais, mas... Mas... Mas eu sou o melhor cara que você conhece com medo e decente pessoas. Não foi que eu não te amava, Arthur. Você sabe isso. Eu não sei. Oh, Arthur... Nós estávamos tão jovens. Pensar como uma vida diferente poderia ter sido. Sim, eu penso sobre isso. Um pouco. Mas... Mas... Parece que... Eu não quero ir agora. Muito longe agora. Você me ajudou a tentar salvar o pai? Vamos lá, Dan. Onde vamos? Onde você está indo? Onde você está indo com o patriarca que está chegando agora? Oh, Arthur... Você sabe que a sarcasão está dentro de você. Ele está... Ele está batendo, bebendo e outras coisas. Oh... O que é um maluco, Arthur. Onde podemos encontrar ele? Ele disse que ele estava indo para o Stable Theodore Eckhart. Algo sobre um coelho. Ele está lá no ar na água na área de barriga, perto da bancada. Vamos lá. Não seja um maluco, Arthur. Não se suite você. Oh, eu deveria deixar isso para o pai? Deixe o pai só. Ele sofreu o suficiente. Bem, eu acho que eu posso levar um pouco de consolação nisso. Não, Arthur. Eu deveria ter fugido com você há anos atrás. Bem, você não. Não, eu não. Mas... Bem... Eu não sei. Então, o que você acha que ele está indo? Eu não tenho certeza. Ele sempre diz que é uma desgraça. Um homem de seu sentimento tem que rodar em algum antigo. Sentimento? Ele normalmente está caindo. Arthur... Ele não sempre estava assim. Mas... Ele se tornou pior. Ele está bebendo e jogando mais do que nunca. Pãoando as coisas do lado e do lado. E misturando com as pessoas ruins. Eu estou com medo de ele. Não se preocupe demais. O que é que seja, nós vamos trabalhar. Este é o lugar. Deixe-me entrar e ver o tipo de estudo que ele está... Ah, meu Deus. Claro. Eu estou aqui. Boa sorte. Escreva se precisas de ajuda. Muito engraçado. O que? Na rua? Sim, na rua. É a sua rua? Apenas vá sair daqui. Por que? Eu disse... Apenas vá sair daqui. O que? Eu disse... Apenas sair daqui. Deixe-me sair daqui. Não sei. É isso aí, parceiro. Estou esperando a senhora. Estou esperando a senhora. Você está morta. Se eu não estarei ante essa senhora. Você será morta. Mas se você continuar me enganxando... Eu vou te matar. Eu faço minha desculpa para a senhora. É a sua palavra. Eu não quero dizer nada. Nunca foi isso para mim. Desculpa. Desculpa. Meu filho... Eu tenho uma medição para te matar mesmo! Eu mesmo. Papai. Não. Oh, papai, por favor, vire de casa. Você está cansado, papai. T cansado e... Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Você sai daqui. Você vai para casa. Eu insisti em isso. Deixe-me ser. Deixar-me. Deixar-me, parceiro. Você ainda é tão divertido como eu vejo. Oh, Arthur. Ele é um pouco de bom. Nós melhoramos ele. Ok. Por aqui. Ele foi por um lado. Espere, Arthur. Vomitou. Está... Ressaca. Arthur, vamos lá. Ele só foi entre essas caixas. Vem aqui, rápido. Precisa de onde você vai. Precisa de onde você vai. Desculpe? Você acha que ele nos viu? Eu não acho. O que você disse para mim? Eu não disse uma coisa insultada. Eu vou limpar esse maluco. Não é isso. Não é isso. Você não é um pouco velho para o brawling, senhor? Você! Ele está indo através da rua. Não. É um tipo de divertido. Ele vai te ouvir. Você poderia ter se limpiado um pouco. Eu não percebi que eu estava aqui para impressionar alguém. Ei, seja mais caro. Você acabou de ir para você, cara. Muito bom. Você acabou de ir para o elevado. O que ele está fazendo? Vamos descobrir. Não sei. Eu nunca te mostro um bom tempo. Eu estou feliz de estar aqui. Eu estou feliz de estar aqui. Eu não vou embora, não sei. O que ele está fazendo? O que você acha que ele está fazendo? Bem, ele está esperando uma mulher, uma mulher afetada... Se desculpa conseguir algo. Então, Ashton, você tem o dinheiro? Eu parece que ele está vendendo algo. Você tem o pedáculo, senhor Gillis? Sim. Aqui. Aqui está o dinheiro Hum, isso é lindo É uma coluna da família É uma coluna da mamãe Não há mais tempo, Sr. Gillis Gostou o dinheiro, e se você precisar mais Eu não posso te oferecer uma coluna com um valor de rendimento Não, obrigado, eu ouvi o que acontece com pessoas que levam coluna Não é uma coluna para vender É apenas uma coluna Pelo menos ele não conseguiu Você não entende? A mamãe deixou para mim Você soldou a minha coluna? Como você poderia? Você? Oh, falando de tigas Eu vejo que você encontrou seu outlaw Olá, senhor, você está bem? Pai, como você poderia? Mary, espera aqui, eu vou pegar a coluna Não te culpem ninguém, Arthur Dê Eu acho que não vou conseguir me controlar não Oh, mas você gosta disso, não é, Mary? Eu tenho uma estrangeza com você, padre O que você está fazendo isso, cara? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo? Ei, você, Ashton! Pegue-a aí Pegue-a aí Ei, arrisca aí, coach Caramba, eu não consigo nem enxergar essa carroça direito Mas eu sei que ela tá ali Não devem ver Tá longe, hein? Nossa, corre muito! Ah, o que diabos? Deixe-me ir! 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 O que é isso que eu vou vender? Eu comprei em Pairro e Siqueira! Quanto você quer para isso? Acho que eu poderia dar para você por um milhão de dólares. Um milhão? O que você me leva? Ok, ok. Eu sou um homem de razão. Vamos dizer, 50. Eu sou bem, Ashton. Ok, Jesus! 25 dólares! Essa é a minha final oferta! Pegue a maldita coisa! Você louco, filho de puta! Você não sabe quem você está brincando com! Alguém vai pagar por isso! Você acha que eu ia pagar pelo bruxa? Até parece. Até parece, velho. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu quero dar uma camada. Eu vou levar você para o tralho. Obrigado. Eu vou levar você para o tralho. Eu não vou perguntar. Eu não vou perguntar. Provavelmente melhor não. Eu vou levar você para o tralho. Eu não sei. Eu vou levar você para o tralho. Eu não sei. Eu não sei. Deve ser divertido Arthur, vamos para a Relure, eles têm a estranho a corretão A corretão eu posso lidar, é o normal negócio da vida, eu não posso sentir que me acolhassem Você e eu ambos Arthur, como eu te esqueci Não, Star Você é um idiota, mas você sempre vai ser meu amigo Claro que eu sou teu amigo, mas você não sempre vai ser me Se eu fosse sincero com você, e uma boa pessoa, eu teria que você colar um tempo há muito tempo Bem, isso é verdade Então, desculpe e acta como um garoto, ou pelo menos tenta, por uma vez em sua vida sem céus Você não é uma mulher muito bonita, senhora Lenn Bem, olha a companhia que eu mantenho Eu sei, é bastante perigoso, não é? É um tipo de bonita, em uma forma de gostosa e gostosa É a única maneira que eu sei Obrigada Eu não quero dizer assim Eu tenho certeza Você é um cara de mal Vamos, vamos encontrar nossas sessões Como é aqui, na direita? Claro Depois de você Uma sessão com Mary? Ai, era melhor não ter vindo E obrigado por aquele aplausos Eu, sou Aldridge T. Abington O maior doce O maior doce O maior doce Seu O maior doce É Vamos, 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 vamos Seu filha Quando eu passei na corpão da manoeira, e como se avesse No daqui Não tinha só O que eu ia ser Abre doce Então? Você está começando, não é? Você está em um pouco, Arthur? Você está em um lugar? Eu encorajo a qualquer um de vocês que sejam em todos os três, se vocês têm uma desigualdade para o trabalho manual, como eu faço. Porque o entretenimento é um herói que te verá no final do vento melhor do que qualquer larder ou ruta-seleira cheia de carregados. Agora, senhoras e senhores, por favor, convidem uma verdadeira perfeita musical para a palestra, a senhora Robyn Koninsky! Obrigado por nos acompanhar. Agora, vamos falar um pouco sobre esse lugar que todos amamos, chamado Saint-Denis. Será que tem recompensa para eu assistir o show inteiro? Que bom! Música 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 Ah, eu vejo você, você adora sua tonalha, certo? Sim, ela é um espectáculo pura, e eu acredito que ela pode charme qualquer espécie, qualquer espécie de qualquer espécie, de coquinha até coquinha. Sua mãe provavelmente disse para você não jogar com o fogo, ou para gastar o tempo na companhia de mulheres estranhas. Você está começando a fazer o tanto. Quanto tempo de apresentação, eu acho que isso aí vai ser longo, hein? Muita música é extraordinária, eu vou ouvir! Oh, wow! Vim ao teatro com a mulher, olha no que deu. Você pode ver como isso pode ir horrível. Eu espero que ela fique longe da corte. Vim ao teatro com a mulher, olha no que deu. Vim ao teatro com a mulher, olha no e me одного é? Vim ao teatro com a mulher. Vim ao teatro com a mulher. Vim ao teatro com o tãorar, olha no que eu conheço ela. Vim ao teatro com a mulher. Oh, vamos ao teatro com a mulher. Você tem que amar seu fogo com o fogo! Come on, mamãe, shake it! . 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 Oh, don't burn yourself! . . . O que é isso? O que é isso? Mais uma atração! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Preparam-se para os braços dos pequenos flaneores em Paris! O que é isso? 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 Da hora, legal. Não vou mentir que eu estou achando uma bela apresentação. A CIDADE NO BRASIL Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada Eu vou te dar um dedo! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Oh, incrível! Não são bonitas? Esas pernas são uma olhada. Eu estou perdido! Cada de meus shows é verdadeiramente incrível, inspirador, e eu tenho certeza que você gostou. Obrigado. Nós fláundamos através do morass da humanidade, com apenas momentos brancos como esses, antes que tudo se esclarece e se esclarece em silêncio. Então, obrigado. Que bonita noite. Vem amanhã. Tudo bem. Bem, vamos? Sim. Foi divertido, Arthur. Foi. Tudo bem. Bem feito, bem feito. Bem feito, bem feito. Claro. Muito ridículo, mas, de alguma forma, muito divertido. Claro. Bem feito. Minha vida não deveria... Oh... É muito tarde para nós, Arthur? Com certeza. Com certeza que é. Eu não posso mentir. Eu não quero homem, Mary. Se eu pudesse... Se alguém perto de mim, eles queriam. E eu não posso ter você contado nisso. Mas está chegando a fim. Esta vez, realmente é. Esclarece comigo. Arthur. Esclarece agora e não olhe para trás. Eu quero. Não era nada que eu queria. Mas eu tenho certeza que eu preciso cuidar de mim. Mas eu tenho certeza que eu preciso cuidar de mim. E uma vez que eles estão livres, então eu estou livre. Então eu posso desaparecer. Mas Arthur... Se nós vamos fugir de qualquer lugar, nós precisamos de dinheiro. Mas logo... Eu vou ter algo. Eu sei que você não vai fugir. Mas é um sonido bonito. Muito bonito. Mas eu vou. Uma vez que eu ganho de dinheiro. Eu tive algo. Mas então algum fã se pegou em uma cidade, e eu não posso voltar para você. É outra história. Eu vou te ensinar. Falou, Mary. Que ele é brax. Ufa. Longa missão, hein? Essa foi a derradeira de hoje. Vamos ficando por aqui. Sabadão tem mais. Sabadão tem mais. Sabadão tem mais. Daqui a pouco tem mais. a galera que deixou o like. Luzique Luzique. William Silva. e bathroom. Banheiro. Sei lá. Se é isso. Mas tá bom. É isso aí mesmo. Aquele abraço. Até a próxima stream. Valeu, falou. Fui. Boa noite. Tchau.